Nos próximos bons anos, tanto assim, tem um lance legal da MTV, como a MTV, como conhecemos, acabou e tal, tinha um programa lá e tal. As próprias pessoas que trampavam lá na MTV, foram coabrir e fizeram um grupo assim, pra fazer vídeos pra internet também. Tipo assim, a diretora de programação, tá ligado? Então, tipo assim, você vê que o pessoal já tava meio que de olho, se uma empresa do tamanho da Abril desiste de um canal de TV pra fazer um canal, e ainda resolve fazer um canal de internet, dá pra muito bem saber pra onde as coisas estão andando. Então, eu acho assim, daqui a um ano com certeza eu vou estar fazendo vídeos, se eu não morrer ou alguma coisa do gênero. Se não acabar a internet, vai bater e acaba a internet. Pode ser, né? O Marco Civil é assim. É, mano, esses comunistas, foda. Os comunistas. Ah, cara, eu acredito que vou continuar fazendo vídeo enquanto der. Eu comecei a fazer um total de brincadeira, eu nunca imaginei que pudesse virar um negócio sério, e aí acabou de fazer quatro anos, a gente vai ficar mais quatro fazendo, tá legal, tá confortável. Mas você, tipo, você tá tranquilo fazendo isso ou você pensa em fazer algo maior ou mais ou outra coisa? Não, não, meus planos incluem guarda-grana pra investir em coisas offline, assim. Minha carreira na internet é essa. Fazer vídeo falando sobre um monte de coisa, mas não tenho esse plano de dominar o mundo, fazer curso em Harvard. Ah, veneno. Mas essas coisas offline que você quer investir é tipo o quê? Negócio próprio, bar, loja de roupa, umas puta, eu queria ter um bar. Eu sou do interior, tá ligado? Eu queria muito sucesso no interior, até um bar. Eu quero guardar tudo, colocar tudo no bilhete de urna. Vamos abrir um bilhete de urna. Bota aí um cartão só. É um puta bilhete de urna que eu quero. O máximo que der pra colocar. Eu quero poder viajar pra Europa com o bilhete de urna. Passar no avião, assim. Já pensou, cara? Mas tem muito crédito aqui, você não tá entendendo. Se fizer uma viagem curta, tipo uma ponte aérea pro Rio, você pega outro de volta de graça ainda. Tá no braço. Mano, eu perdi o começo. Todo mundo ri. O que você falou? Eu ia guardar muito dinheiro pra botar no bilhete único. Show de bola. O que é isso? Não, é que agora já perdeu o contexto. A galera vai tomar um cunho. Show de bola. Show de bola. E você, Cígio? Eu imagino o comentário do Cauê no vídeo do PC. Show de bola. Cacacacá. Show. Show de bola. Aliás, por falar em gíria, o show show, na minha roda de amigos, já virou uma gíria usada. E a galera começou a substituir. Quando alguém faz uma coisa muito interessante, mostra uma coisa legal, a galera fala. Pô, Magalzão, hein? Eu não tô nem zoando, velho. Eu tenho que continuar com isso no celular, tá ligado? Que merda, cara. E você, Magal, o que você pretende ir na internet? O que você quer? Ah, meu objetivo agora é chegar aos 30 mil seguidores no Twitter, né? Tô quase lá, com 27 mil. E guardar um franguinho na Bárbara Evans. Não é tão difícil. Sério? Jura? Se você for o Luan Santana, é mais fácil. Eu realmente não sei, cara, pra onde eu tô indo. Sabe qual é o meu sonho mesmo? É ter uma banda. Mas só que eu canto muito mal e não tenho talento nenhum pra isso. Tá ligado? Você queria ser vocalista de uma banda ou trocar algum instrumento numa banda? Não, eu queria ser vocalista mesmo. É porque se você for baixista, ele boa. É, né? Pode cair no meu. Só fica assim, né? Você não percebe. Ninguém percebe. Mas você nem todos os... Você não manja nada. Você falou, já tá... Andou meio caminho, velho. É, você pensa no louca-luza, já. Sei lá, mas vou ver aí, cara. Vou ver. Não sabe mesmo? Não sei mesmo. Cara, é porque minha vida é muito louca mesmo. É porque assim, você é um artista pelo Show Show e pelo Magalzão Kids agora. Só que... Não é? Só que no Porta dos Fundos você é o diretor das skets. Isso. E de vez em quando aparece em uma ou outra. É, quando precisa de um travesti, uma coisa assim, eu faço. E aí você acha que a tua vida vai te levar muito mais pra ser o artista do Magalzão Show Show ou o diretor do Porta? É porque é engraçado que realmente são dois caminhos bem diferentes, né, cara? Porque, tipo, a questão lá de dirigir pro Porta é uma coisa, pra mim, muito séria. Tipo, porque a gente tem que bater um padrão de qualidade, tem tudo lá certo e tal. Mas é uma coisa que eu sou muito feliz fazendo. E é a minha vida agora. Só que eu também tenho essa parada de ter meu lado, que eu quero criar, eu quero fazer coisa, eu quero com coisa autoral minha, sabe, e tal. Autoral minha é aquele negócio, bilionário, ou não? É, aquele negócio. Irmão, vai ensinar matemática pros teus filhos, tá ligado? Desculpa, Magal. Matemática. Mas é isso, eu pretendo fazer mais coisas pra internet. Se eu tiver tempo, cara, que eu tô trabalhando muito mesmo. Entendi. E você, Cid? Cara, eu levo a internet bem a sério, assim. Na verdade, eu criei o conteúdo de internet há 10 anos. E antes de, sei lá, ser profissão, né? Eu fazia porque eu achava engraçado. E eu continuo fazendo porque eu acho engraçado. Então, acho que eu vou continuar nessa mesmo, porque é o negócio que eu gosto de fazer. Mas, assim, você agora tá começando a ir pro YouTube, fazendo um show lá. Você pretende cada vez mais estar no YouTube ou você, criando conteúdo pro teu blog, é isso que você pretende fazer daqui a um ano? Cara, eu atualizo o Não Salvo. Se eu pudesse beijar na boca de Jesus Cristo ali, eu fazia isso. Porque eu gosto muito do que eu faço, assim. Eu faço com maior tesão a parada. E o YouTube eu não tenho tanto assim, mesmo porque eu tô começando agora. Entendi. É, mas é um ambiente que eu acho legal, assim, interessante. É que o tipo de galera que acessa cada um é um pouco diferente. E o meu público do Não Salvo, ele já é, tipo, bem formado já, né? Então, é uma galera que, sei lá, qualquer post tem muito comentário. E os post são muito, os comentários são muito bons. Chega no YouTube, tipo, a moleque de 10 anos quer dar aula de luz pra você. Gosta lidando com os fãs do Vê. O cara fala, ó, ajusta o microfone aí, porque é do lado direito, não sei o que é assim. E tropeveu, tipo, a moleque de 3 anos, tá ligado? Fala, porra, como é que ele fala? Como é que ele escreve? Eu fico muito puto com esses comentários. O cara quer, tipo, dar uma... Beleza, tipo, falar que tá com problema, assim. Às vezes o meu áudio sai de um lado só porque eu não sei usar direito o programa, tá ligado? Eu sou um grande personal. Ah, eu respeito quem tem problema com problema de áudio, cara. É, então. Daí, tipo, o cara fica assim, tipo, ah, não, tô ouvindo só de um lado. Beleza, tipo, não vai mudar por causa disso. Não, não, aí eu boto, assim, uma nota no vídeo, assim, olha, desculpa, eu não consegui arrumar o negócio do lado. O cara fica assim, ô, mas arruma esse lado aí, mano. Isso aplica isso, né? Eu tive que bloquear o comentário falando de som do lado porque a galera não conseguia falar de outra coisa, cara. Não, eu acho que, tipo, o cara pensa que você consegue ajustar enquanto tá online, é parado. É um saco. É, como é que é assim, né? É, como a gente tá quase acabando, por incrível que pareça, já passou uma hora. Passou uma hora. Quem que vai usar esse palco?